Nós podemos falar de amor o dia inteiro, mas se nós não demonstrarmos esse sentimento na prática, se nós não realizarmos o sentimento na prática do amor, aquilo que é o amor, ele não vai adiantar nada. Então é por isso que essa palavra, ela se encaixa tão bem quando nós falamos na união de duas pessoas. Música Recebei essa bênção para que o Senhor permaneça infinitamente no teu lar, na tua casa, na tua família e acima de tudo no teu coração. Música 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 Música